Definitivamente esse é o maior pacote da história do COD, velho, eu acho que até hoje não teve um pacote tão grande e isso aqui é bugado, assim, mano, é injusto até, porque, mano, o cara pode entrar na partida com Massacre sem ter que usar o perk Massacre. Fala pessoal, eu sou o Capris, eu e vocês mais um vídeo de Cláudio de Modern Warfare 2 e no vídeo de hoje o maior pacote da história do COD chegou, definitivamente é um pacotão, que é o pacote traçante raposa vermelha, que na hora que lançou a skin do Operador Hutt já tava na boca de todo mundo, obviamente pela, né, sua grande orelha ali, né, por isso que todo mundo tava falando sobre ela, mas enfim, o pacote vem com essa skin que geral falou sobre e tem também uma variante pra Taki V e uma variante pra Signum 50, as duas tem ali o traçante laranja e tem aí um efeito de morte de anime da raposa vermelha, como vocês podem ver, ele não é tão aparente durante as partidas, mas é bem legal e também tem a parte do fogo, né, que sai da boca da arma e fica bem legal, mano, então eu joguei aí com as duas variantes, na primeira partida eu tava como elas vêm, né, a Taki V vem dessa forma aqui e a Signum 50 ela vem com essa classe aqui e na segunda partida eu mudei aí um pouquinho a Taki V, deixei um pouquinho melhor pra mim, mas sem perder aí o estilo da variante, mas é isso, é uma variante bem fofa, é um pacote bem grande e eu espero que vocês curtam o vídeo sem mais demora, só vai. Olá, aqui é pessoal, estamos de volta em Mercado Las Almas, eu já tô falando aqui na hora que tá carregando o mapa porque, ih, tá em andamento? Não era por isso, na verdade, tá em andamento, mas tá no comecinho, tá, mas o que eu queria falar, né, por isso que eu fui no carregamento do mapa, é pra saber com vocês e me confirmarem se realmente parece que eles tiraram da rotação a Santa Cena Border Crossing, né, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo eu vi muita gente comentando isso no Twitter, na minha live também falaram, pessoal me perguntando, só que eu não tô ligado porque, pra quem não sabe, eu viajei do dia 23 até o dia 28, eu não joguei COD, nada, não vi nada a respeito, eu programei os vídeos pra vocês, mas tudo isso eu gravei antes do dia 22, então eu não tô ligado como é que tá, mas parece que Santa Cena não tá na rotação, e por mais que eu odeie Santa Cena e pra mim é o pior mapa disparado desse COD, é um mapa, né, e aí se você tira você tá perdendo conteúdo, e eu espero que eles não façam a mesma coisa do museu, que assim, né, ia ser mais ia ser mais ridículo ainda, porque o do museu ainda era um mapa da beta, né, que nem no jogo final tinha lançado, mas imagina um jogo, um mapa que ficou o jogo todo, do nada, vim como uma novidade da Season 3, mas enfim, parece que Santa Cena não tá na rotação, talvez eles tão mexendo em alguma coisa, consertando algum bug, algum glitch, nunca se sabe, eles não falam, né não tem uma comunicação muito clara, essa é a parada complicada, gente, tem um cara aí do lado, velho, avança, mete o louco eu tava com uma claimer tá muito embaixo, a gente pra cá, essa classe aqui, eu tenho que jogar um pouquinho mais defensivo com ela justamente por, ah, mano, o cara mano, sem tu stand, não consigo, jogou standzinho em mim, Matias joga stand no meu Vitor aqui, joga aqui no meu Vitor mano, eu odeio quando eu morro só por conta de uma granada tática, cara, seja estão flash você se sente, sabe, você se sente injustiçado, porque você sabe que você ia ganhar a troca de tiro com o cara você sabe que você tava mais bem posicionado, preparado pra troca de tiro, mas o cara vai lá, aperta um botão, te estuna ah, mas cara, pra só você usar o combatente, é, é, você tem um ponto mas enfim, eu não sei se tiraram, tomara que se tiraram, voltem logo com o mapa, mas, então esse vídeo não é sobre mapas e tudo mais e sim sobre, aí, a nova variante, né, o novo pacotão que chegou eu não tô aqui com o operador, mas na próxima eu vou forçar a cair no time que tem um pacotão, pra vocês poderem ver e os inimigos também ficarem, né, assustados com o tamanho do pacote, o tamanho da arma que eu vou entrar em jogo amigo, você pode até me stunar, mas essa destruiu meu Vitor ai, é triste, meu Vitor não, mano, meu Vitor, ai eu ia falar que meu Vitor não fez nenhuma kill mas ele acabou matando na morte meu Deus cara, eu morri duas vezes essa partida as duas foi por conta de granada, cara você não consegue atirar não, rapaziada vem no tiro, pô, vem no tiro mas, enfim, como eu não tô aqui com o pacotão eu tô com a variante e a variante em si, esteticamente, não é nada demais ela não é, surpreendentemente, foda né, só um laranja, raposinha, até bonito mas, né, só isso mas eu gostei muito do efeito traçante e do efeito do fogo da arma, né da boca dela ela vem aqui, 3, 2, 1 é foda que com essa arma aqui a variante que ele, assim, ataque V ela é muito boa, né é uma das minhas armas favoritas desse jogo, inclusive só que a classe que eles fizeram tem muito recoil, mano e daí eu tenho que sempre estar meio preparado pra troca de tiro pra não voar tudo a minha mira, né então eu tô meio que andando mirado, assim, por conta disso ela tá com muito recoil e a mobilidade, às vezes, acaba não compensando aqui seria melhor ser um pouquinho mais pesada, mas mais precisa só que ela é um monstro, né ataque V é isso daí você mira, acaba aquele cara, ele tava de ghost, né porque ele apareceu rapidinho e depois sumiu aqui, ó boa, foi mais um tem mais um antes pela direita boa, teammate você e nada, o nada é melhor pô, tinha um monte de gente ali olha o meu, olha esse meio olha quanta gente aqui o que vocês tão fazendo, rapaziada tão fazendo comprinha comprinha na freira beleza, eu ainda morri pro RPG enquanto via meu time fazendo comprinha na freira mas enfim, cara a variante tem essa parte legal dela, né o traçante ali o efeito na boca e tal mas esteticamente não tem mais nada demais só que, né é legal eu acho que o pacote em si vai chamar mais atenção por, literalmente, o pacote o operador mas eu não podia também deixar de trazer aqui as variantes inclusive eu nem usei a sniper eu não tive muita oportunidade de puxar ela, cara a partida tá meio difícil meu time não é dos melhores eu não posso bobear muito não, mano senão a gente perde essa partida ainda mais que eu entrei em andamento então eu já perdi muito muitas kills que eu poderia ter feito no começo bota a cara aqui pra eu pegar uma kill de sniper eu vou tirar a mira e o cara vai aparecer tirei o cara apareceu ali cês tão ligado, né cês tão ligado veio aqui pra vala vamos dar aquela rushada pra cá tem um cara passando aí teammate foi pra vala também beleza foda que agora eu tô me metendo meio que no spawn dos caras teammate soltou um wave view que vai ajudar muito vamos tentar pegar o posicionamento pra cá mas é, velho vamos ver como é que vão ser as próximas variantes eu já senti que nessa season 2 as variantes de loja tão dando uma melhorada ainda sinto muita falta da reativa sinto muita falta daquelas variantes com uma inspeção diferenciada isso ainda não teve aqui no MW2, né eu espero que a rapaziada faça essas variantes diferentes porque é o mais legal pô, teammate cê me atirou e explotou tudo, velho teammate cê tem um cara aí, teammate tá me devendo vante avançada, hein o mais legal do Cold War era as variantes com a inspeção obra-prima, né que mudava totalmente como ela era inspecionada e aí o Vanguard também trouxe isso e tinha muitas mano, muito foda inclusive eu vi uma que saiu depois da época do jogo do Vanguard, né que você injetava um negócio na veia tipo uma mutação mano, muito doideira e eu sinto falta dessas variantes, cara eu adorava fazer esses vídeos vocês adoravam assistir eu fazia as intros personalizadas me ajuda, teammate o cara desistiu de mim eu vou virar boa, teammate obrigado um anjo na terra nunca critiquei meu time vambora, vambora o cara nasceu ali uma mina ali explosiva do nada mano, eu nunca entendo porque se você atirar na mina explosiva você mais vale mais a pena você passar por ela e agachar do que você atirar na mina explosiva porque você quase morre fazendo isso eu tirei tem cara aqui atrás de mim, velho acho que ele tá aqui pra dentro ó, eu tô ouvindo o barulho do tiro ali eles tão tirando no que? foi um pro abraço tem mais um ali no ladinho da van errei todo o tiro mais um pouco vou tentar usar sniper errei o tiro também o teammate matou boa, garoto tem mais gente por ali eu tô vendo toma, uma kill ah não o cara nasceu uma kill da sniper foi, pelo orgulho já tá quase terminando a partida 23 kills não deu pra fazer tanto meu Vitor também na primeira só matou um depois que ele caiu mas mano é muito legal, velho é legal esse traçante dela achei bem da hora e vamos ver se os próximos pacotes eles dão as evoluídas, né assim eu espero que eles não fiquem só na pegada mais realista e mete o louco, cara faz uma variante do espaço faz as variantes do estilo do COD Mobile, velho nossa lá tem umas variantes muito foda, cara tem mais gente pra cá deve ter não é possível cadê todo mundo? boa, Vitor é isso, garoto tem mais um pro abraço Vitor tá atirando em alguém não faço ideia em quem que é mas ele deu uns tiros aqui, velho já que eles tão tudo dentro da casinha ali vamos jogar a Brock pra ver se dá aquela assustada o Vitor pegou mais uma aqui boa, Vitor trabalha, trabalha eu acho que eles devem estar tudo dentro dessa casa pra cá, cara e é isso 26 kills partida bem rapidinha morna pra dar aquela aquecida e sem muita demora vou procurar uma outra forçar a cair no time com o operador certo e vamos que vamos aí eu vou dar uma alteraçãozinha na classe, aliás pra ela ficar um pouquinho melhor e é isso quando começar a próxima eu volto meu Deus, finalmente finalmente eu caí no time de cortar cara é muito difícil gravar esses vídeos que tem alguma skin de operador porque eu tenho que cair no time que tem o operador e você acha que quando você precisa gravar você cai só no outro mas estamos naquele volta ao Bagra Fortress e eu tô aqui com o pacotão vim duplamente armado tô com a minha escaragá tô com a minha escaragá e é minha sniper obviamente não sei se vocês estavam pensando mas enfim fiz um pouquinho aqui de alterações na classe e vambora, mano vamos aí jogar com ela dessa maneira tá um pouquinho melhor eu não mudei muito pra não perder aí a estética da variante porque até então até hoje não fizeram isso pro código de console de travar a aparência da variante então eu não quis tirar, mano porque a raposinha é fofa ela é bem fofa não é uma variante esteticamente fodona não, mas ela é fofa, mano isso não dá pra negar mas o efeito dela é o mais legal e inclusive eu esqueci de mostrar eu devo mostrar no início de vídeo, né mas dependendo do calibre que você tá usando a explosão da boca lá do fogo e tal o efeito da variante é maior, né o que faz sentido aqui é uma 762 com ataque V nossa, eu já gastei meu letal nem lembro enquanto a outra é uma .50 daí a explosão é maior é muito legal esse detalhe já já eu mostro pra vocês num relance aqui só vamos fazer esse flanco que agora eu tô com somente mortal a gente tá num flanco aqui absurdo a gente já pode sair daqui com o VTOL eu acabei não pegando meu chopper na outra vamos tentar fazer isso aqui, cara já vamos soltar aqui o VTOL no meio da cara de todo mundo foda que o spawn inverteu e eu odeio quando eles nascem daquele outro lado porque apesar de ser o lado mais fácil de prender eu sou uma pessoa que ruxa, né eu vou muito pra cima então eu não quero ficar prendendo os caras no respawn e aí acaba que eles ficam encamperando lá e eu fico avançando e morrendo acho que eu me mato fazendo isso mas deu pra pegar aqui vamos rotacionar pra cá o foda é que eu tô sem oportunista porque eu tô usando massacre então vamos tentar usar assim não pegar alguma snipada perdida por ali teammate pô teammate eu não consigo enxergar o cara, velho você tá com a bundona aí na frente, mano calma eu ainda tenho algumas balas aqui na boa, você tá jogando boa, VTOL nosso nome do cara é um monte de barrinha, mano alguém morreu lá embaixo o VTOL pegou mais uma kill com 12 balas e um sonho vamos, teammate boa, garoto vou puxar a sniper agora vou jogar um pouquinho defensivo porque eu quero pegar esse chopper quase que eu não mato o cara porque o teammate bota a cabeça na frente, velho mas é isso pegamos nosso chopper agora estamos na tranquilidade dá pra gente dar uma ruxadinha a mais a sniper também no scope dela tem a patinha da da raposa é muito fofo, velho é muito da hora eu achei bem legal ela, apesar de, como eu falei não ser nada muito diferente muito surpreendente eu curti, velho e agora eu não sei se eu avanço aqui eu acho que eu vou me matar fazendo isso, mas ele só vive uma vez, né acabou a minha munição ninguém aqui do meu time vai soltar uma caixa de munição e aí tem mate o cara camperando feiamente ali eu nem vou usar meus sonhos mortal porque a probabilidade de eu morrer jogando de sniper é altíssima mas não porque o cara é bom o cara é bom sniper tem que respeitar tem mais um ali ele vai vir ganha, mano a signal é muito satisfatória vambora, vambora, vambora carrega ok nossa, tô com nove balas só, velho vou ter que pegar a arma do chão só que aí eu vou ser nerfado porque eu não vou estar com as minhas armas de anime mas aí tá cantando a bala eu devia ter soltado as lentes mortais não, não sei porque eu não ia avançar também ó, tem um cara opa, marquei ele mais uma aqui eu fui pra pra trás eu preciso pegar a arma do chão ah não, basilisk, cara porque eu tô com um revólver, velho aí, F-Tech Recon me dá essa arma obrigado ok, calmou vamos dar aquela carregada se eu morrer eu puxo o chopper por enquanto não precisa eu tô com medo das costas aqui, velho ah, mano meio um cara de escudo tá de sacanagem cara de escudo ele recuou ele fechou a porta o cara fez uma porta, velho ele quer a privacidade dele pô, cara, o problema ok, foi explodido eu fui varado ainda nem o cara entendeu como me matou a torrada vamos soltar o chopper mas é, cara até hoje não tem como você travar a estética da variante o que eu acho bem triste, mano eu não sei porquê sério, isso seria bom pra eles, mano eles iam sair ganhando porque eles iam vender a variante porque mais gente tem muita gente que acaba não comprando a variante eu tenho certeza que muitos de vocês nos comentários devem compartilhar disso inclusive de não pegar a variante justamente porque se você botar um acessório vai simplesmente acabar com a variante inteira né, e muitos também de vocês pelo preço porque os code points estão muito caros é triste isso mas espero que o conteúdo aqui dos vídeos possa mostrar pra vocês como é que tá tá, o spawn inverteu ou o que aconteceu? tem gente tirando em mim? quem tá tirando em mim? aqui, aqui tem um cara ali escondidaço parceiro, você não vai se esconder do meu chopper não mas tão atirando em mim ainda, velho eu não sei os caras tão tudo de estangue frio olha, do cara ali não tá aparecendo o nome de mapa os caras tão escondidos ali mas é isso, pô foi um chopper bom foi um chopper bom bom, bora voltar aqui pra nossa arma silêncio mortal ativo vant do meu time ativo também tá, que veio o monstro o chai sniper dá um quickscope, hein hum, se esse tiro pega ia ser bonito, hein mas o cara já tava miradado ele já tava preparado pra me fuzilar ali, velho que isso, pô só eu posso andar armado assim eu ouvi o passo eu ouvi nas costas eu sabia que eu ia morrer mas eu tentei matar o cara e que isso ah tá, eu achei que ele fosse roubar a minha arma mas eu acho que ele soltou um o bagulho lá de a mina explosiva, né a mina dispersão inclusive fica avisado tem mina dispersão lá naquele prédio vou jogar uma broca ali pra poder isolar pinei tudo tinha direito mais um pouco mas eu também não sei como o cara não morreu aliás, eles nerfaram o ataque V, né e assim, cara eu não sei se eu concordo muito com essa linha de raciocínio que eles tão fazendo pros nerfs nesse jogo porque eles tão nerfando tudo junto Warzone com multiplayer e lógico que alguns nerfs que eles fazem não vai influenciar no multiplayer por exemplo, a RPK eles nerfaram o range de maior alcance dela coisa de, sei lá 40, 50 metros e no multiplayer tradicional dificilmente você vai estar na situação então dificilmente você vai sentir e muitas vezes os danos reduzidos você só vai sentir com as plaquetas não com o dano da vida normal mas o que que também isso leva? leva eles nerfarem e modificarem armas que não precisavam ser modificadas no multiplayer ninguém usa RPK no multiplayer, mano ninguém nem usa LMG na verdade, né mas quando usam é mais a Raal que é monstruosa e aí, por exemplo tem umas armas que são inútil zona MP7 no multiplayer coitada, tadinha é uma vergonha pras MP7 de todos os CODs e ela não recebe alteração nenhuma simplesmente ele só nerfar a Fennec que no multiplayer a Fennec também não é nada monstruosa ela é normal mas no Warzone era forte sei lá, não concordo muito o cara tava parado ali, velho e o Timmy te roubou esse aqui era mim ó, o cara ali em cima foi com a Brass tem mais um cara ali por baixo não tô vendo eu só vi o pontinho no minimapa ó, mano, como os caras não morrer eu não vou seguir atrás dele não porque eu vou me matar mas tem bastante gente ali que a gente pode pegar pelas costas tem um cara que tá vindo por aqui não sei se ele vai vir por lá o outro passou reto não passou por aqui ó, o cara subiu aqui fez o parkour vai tomar 3, 2, 1 tomou ataque V é monstruosa, né pode nerfar o quanto quiser que ela é monstruosa mas para de nerfar ah, mano o Beyzinho Master por que você joga taticamente assim, velho? ó, na moral na real eu não devia xingar esses caras eu devia elogiar porque eu eu, mano invejo a paciência que esses caras têm quando eu tenho que fazer que o agachado comece a me dar uma gastura uma ansiedade os malucos andam agachado taticamente achando que tá jogando a campanha, mano porra, os caras têm não vou ver essa aqui o câncer não vou vomitar vambora não vamos perder o ritmo da partida não, velho comecei tão bem agora só desandou os caras começaram a ficar paralisados, velho ninguém se mexe como eu falei esse spawn dali é muito ruim, cara esse spawn dali não funciona porque aí os camper amam ali eles vão ficar travados no final do mapa e é isso, ó olha isso, não tem ninguém olha encontrei um perdido aqui vai ter mais alguém no final desse spawn, certeza e agora que eu atirei ele vai aparecer dá um tiro botei mate, obrigado vambora finalizar eu acho que tem gente ali no celeiro vamos dar aquela olhadinha tô sentindo que eu vou morrer pra alguém camperando, cara eu tô muito sentindo isso spawn inverteu? tomara que sim porque tava foda porque acho que agora opa bota a cara pra você ah, mano não vou ficar esperando você não, velho ficar esperando boa vontade, cara olha que parte da parada que ficou do nada, mano tentar dar a volta aqui e pegar os caras pelas costas sei lá lance mortal e dale abraço tem mais um cara por ali vante aliado na área tem dois aqui dá pra gente finalizar e era mais uma kill que não contou 36 kills todo mundo ah, os caras quitaram agora faz sentido pô, deu pra voltar aqui já pegando bastante kill deu pra poder mostrar o nosso pacotão final kill can aí com a nossa queridíssima Taki V anime olha a explosão é muito legal, cara esse efeito é muito da hora e ele, né, queima é uma queimação ali 36 barra 5 ele tem, como eu falei um efeito desmembramento mas não é igual ali as variantes do da Natalina que era o cara simplesmente evaporado ele só tem uma queimaçãozinha ali mas enfim espero que vocês tenham curtido a variante e também o grande operador ali né o nosso queridíssimo aí Hutch e... é isso, né, mano esse pacote chamou atenção se curtiu o vídeo deixe seu like se não quiser se inscreveu valeu, valeu é nóis tchau